Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui apresentando a segunda edição do Glamstar, esse concurso maravilhoso que mudou a minha vida. E hoje eu tô com uma convidada chiquérrima, mega gostosa aqui em casa, que é a Bianca Andrade, do Boca Rosa, que vocês conhecem. Já viu pra mim que eu tô aparecendo aqui? Tô? Tá, então eu vou. E ela veio junto comigo, a Bia apresentadora desse ano, contar pra vocês as novidades dessa competição. Sim. Agora só, peraí. Oi, gostosas, sejam muito bem-vindas à grande competição de Glamstar 2017. Tô muito feliz em ser apresentadora junto com a Beca. Estamos cheios de novidades, mas o nosso objetivo é o mesmo, descobrir quem é a nova vlogueira de beleza do Brasil, né não, Bequinha? É isso mesmo. Eu tô super ansiosa, Bia, pra saber quem vai ser a grande vencedora, ou vencedor, né, que vai levar pra casa um contrato... De novo, gente, desculpa. Bom, mas a gente tá indo muito bem, tá? Que vai levar pra casa um contrato de 100 mil reais com a Glambox, além de ter o seu canal mega impulsionado, né? Imagina que sonho, gente, gravar com uma pessoa dessa, não é? Não é pra qualquer um, então essa é a sua grande chance. É o seguinte, gente, as regras mudaram um pouquinho mais calma, que vai dar tudo certo, tá bem facinho de entender. Rolaram vários desafios que selecionaram 20 meninas e meninos maravilhosos, E aí, essa galera vai competir junto com o time de youtubers convidados também. E aí, todo mundo vai entrar nessa grande competição pra saber quem serão os grandes finalistas. Sim, e nessa primeira fase, Bia, o pessoal vai ser dividido em 3 grupos de até 16 participantes. E o primeiro desafio vai ser... Maquiagem artística pra festival de rock, é... Olha, meu Deus, como é que fica, esquisito. Gente, com os festivais de rock chegando, junto com a caixa da Glambox Rockstar, essa é a sua chance de soltar a sua imaginação e se inspirar nos seus ícones do rock, as suas bandas de rock favoritas, e fazer uma maquiagem artística, tá? Não é pra passar a sua sombra e o batom, pra caprichar bastante. E pra ajudar vocês nesse desafio inspirador, vocês vão poder contar com a emulsão de limpeza da Corrês, que é esse produto incrível, que vai te ajudar a segurar sua maquiagem por horas, preparar, limpar sua pele, afinal vocês vão usar muita maquiagem, maquiagem artística, né? Acho que um produto desse é fundamental. E no segundo desafio, você vai reproduzir uma maquiagem poderosa pra ir no show de rock. E aí, dessa vez, não é artística, tá? Você pode se inspirar num molhão, num bocão, aquela make que todo mundo vê e pergunta como você fez. Por falar em bocão, você pode usar também esse batom matte fixe aqui de Eudora, que já vai arrematar num look incrível. E o terceiro desafio é um look completo pra festival. Make, look e cabelo. Da cabeça aos pés, você vai ter que se produzir pra um festival da sua melhor forma possível. E pra ajudar vocês nesse novo desafio, Bia, elas vão poder contar com a máscara da Mandy, que é um super lançamento, por isso a gente não tem ainda aqui. Mas vocês vão poder usar esse produto que vai ser lançado em breve. E também, algo que eu acho que vocês nunca pensaram. Tcharam! Show Insetos! Esse sachê é maravilhoso pra te proteger e você poder curtir o seu festival bem à vontade. Pois é, ele é muito necessário, viu? Lembrando que nesses desafios vocês estão livres pra usar o produto que vocês quiserem. Exatamente. Né, Bia? Lembrem-se só de não mostrar a embalagem e não divulgar nenhuma marca, tá bom? Uma outra coisa também, nega, presta atenção, pelo amor de Deus, em todas as regras, pra você não ser desclassificada por não ter cumprido com alguma delas. E na hora da campanha de votação, pode mobilizar todo mundo, pode pedir pra mãe, pai, família, amigos, papagaio, periquito, cachorrinho, animal de maçã, todo mundo, gente. Só tem que tomar cuidado com as regras. Mas você tem que seguir as regrinhas, tomar muito cuidado com algumas coisinhas, como por exemplo, não pode comprometer o seu prêmio com nada e não pode também oferecer nada em troca dos votos. E várias outras regrinhas também que constam no regulamento que você já recebeu. O voto é aberto ao público, então é só vocês acessarem glamstar.com.br e registrarem o voto de vocês. As cinco finalistas de cada grupo vão pra próxima etapa, rumo ao prêmio de Glamstar. Esse é o Glamstar 2017, bora fazer barulho, chama a sua torcida, agita todo mundo, dá o teu nome, hein? Que eu e Beca queremos ver você no final. É isso aí. Um beijo. Beijo, gente. Glamstar